Desde que comecei a fazer televisão, é coisa de 25 anos que eu ouço falar dessa encenação. E diversos colegas já tinham feito e eu tinha a maior vontade de participar. Felizmente recebi esse convite dessa vez e tô aqui. É uma alegria pra mim, eu tô aqui com muito orgulho e muito impressionado com o tamanho dessa encenação. Com esse espaço tão bonito, com essa cenografia tão bem feita, com esse nível de profissionalismo, sabe? De empenho e de carinho pelo trabalho que eu tô encontrando aqui, nesse início de processo. Tô muito feliz, muito satisfeito.